E aí, galera! Tudo beleza? Sou o Romano aqui do TechPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou com o Galaxy A35 para passar pontos positivos e pontos negativos que vai ajudar muito na sua compra, pessoal. Porque se para você determinado ponto é crucial no aparelho, nesse vídeo eu vou passar e de repente pode ser um deles que vai definir que você vai comprar ou não vai fazer a compra desse aparelho. Então, já senta o dedo no like, isso aí me ajuda muito, muito mesmo. E a sua inscrição também ajuda demais a fazer esse canal bater 50 mil inscritos. Decidiu pela compra? Tem link seguro aqui na descrição e comprando por lá. Ainda vai ajudar o canal a trazer muito mais conteúdo. E é isso aí, galera! Bora para o vídeo! Já o primeiro ponto positivo que eu ia comentar nesse aparelho é a tela, pessoal. A tela dele é um painel Super AMOLED Full HD+, que dá um grau muito bacana aqui para esse aparelho. Realmente eles acertaram no quesito tela com o painel Super AMOLED e, enfim, mandando aquele recorte para o espaço, tá, pessoal? Agora realmente está só um furo na tela, que para mim é o ideal, enquanto eles não conseguem tecnologia para colocar a câmera sob a tela. Então, nesse ponto aqui eles colocaram da melhor forma possível. E nesse Full HD+, eles têm 6.6 de tela com brilho de 1.000 nits. Para essa faixa de preço, eu ainda acho aceitável esses 1.000 nits. Poderia ser pelo menos aí uns 1.200 e tudo mais, mas eu não coloco um ponto negativo pela faixa de valor desse aparelho, beleza? Já um outro ponto também muito positivo que eu quero comentar nesse aparelho é que ele conta com 4 atualizações de Android. Ele foi lançado no Android 14 e ele vai até o Android 18, que é um ponto também muito bacana aqui para o Galaxy A35. Outro ponto também que eu acho muito bacana aqui nesse aparelho são a parte das câmeras dele, tá? Esse aparelho conta com 4 câmeras, mas eu quero dar destaque aqui para 3 câmeras dele. Temos a câmera traseira, a câmera wide, a câmera principal traseira. E também temos a câmera de selfie. E ele também vai conseguir fazer uma câmera ultra-wide, que para mim, mediana. Vou colocá-la como mediana. Eu vou mostrar para vocês por quê. Esse aparelho aqui, ele consegue fazer gravações 4K, tanto com a câmera traseira principal e também com a câmera de selfie. Um ponto aí muito positivo. O que vai ficar devendo realmente ele não conseguir fazer o 4K com a câmera ultra-wide, mas a câmera ultra-wide está lá pelo menos. Um ponto negativo, já vou dar um comentáriozinho, mas eu nem coloquei nos pontos negativos de fato. Ele não ter, ele ter apenas assim uma câmera macro. Porque para mim, nessa faixa de valor, não tem muito problema você colocar uma câmera macro. O problema para mim é no Galaxy A55, que eu já fiz até um vídeo, não ter uma câmera zoom, já pelo valor que o aparelho e a categoria que ele se encontra. Beleza? Agora, um outro ponto que eu quero comentar aqui, pessoal, é o seguinte. Esse aparelho conta com som estéreo, tá? O aparelho para fechar o kit multimídia é muito bacana. É um padrão super AMOLED. Mas fechou muito bem, tendo um som estéreo aqui nesse aparelho, para englobar e ficar muito bacana. Você não vai ter nenhum tipo de problema. Muita gente curte até mais, vou escutar com fone e tudo mais, mas às vezes a gente está querendo ver uma série, um bom videozinho com som bacana. Ou simplesmente dar um play aqui no seu streamer favorito e escutar aquele somzinho bacana. E o Galaxy A35 pode ficar tranquilo que ele vai entregar, beleza? Agora, pessoal, eu quero comentar no quesito aqui de design desse aparelho. O design dele aqui, ele agora está com vidro na parte traseira, que deixou ele muito mais premium. Realmente ficou bem mais interessante. Eu sei que muita gente acaba nem ligando, mas de fato, você dá uma olhada no mercado, os aparelhos mais premium, eles vêm com vidro na traseira, tá? E isso é um ponto aí que acaba sendo um diferencial bem positivo para o aparelho, beleza? Estou com a minha colinha aqui nos pontos para não esquecer nenhum ponto para mostrar para vocês, pessoal. Um outro ponto aqui que eu achei muito bacana aqui nesse aparelho, pessoal, é ele ter perdido de fato esse recorte. Está aqui, está o ideal, tá? É um ponto aí que realmente ajuda muito, tá? E o design dele também está bem mais interessante, assim, dessa forma. Agora, chegou a hora de definir se você vai pegar esse aparelho ou não, porque de fato, a procura dele realmente está muito bacana, beleza? Mas esses pontos podem tirar, digamos, a sua vontade de pegar esse aparelho. Primeiro ponto que eu quero comentar é a questão das bordas, tá? Ele acaba pegando muita borda. Para muita gente, isso aqui dá muita diferença, pessoal. Eu sei que para a maioria, isso não impediria de comprar, tá? Mas para muita gente, a questão da borda, tem muita borda. Apesar de ter um aparelho super AMOLED, ele ainda tem muita borda, beleza? Um outro ponto que eu quero comentar aqui sobre esse aparelho, pessoal, esse sim, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles do Galaxy A35. Mas não só A35, como diversos aparelhos da linha Galaxy. Ele é um aparelho que tem suporte para 25 watts, para ele fazer um recargo com 25 watts. E ele tem 5.000 mAh de bateria. Isso é problema? Não. De forma alguma, é até a média que eles estão colocando nos aparelhos. Tem alguns aparelhos que colocam, tem um pouco menos, mas ele está na média dos 5.000 mAh. O problema é o seguinte, você tem um aparelho com 5.000 mAh e a recarga que eles enviam do carregador são apenas 15 watts, realmente com uma recarga bem lenta. Ah, mas tem aquela questão, ah, mas vai acabar afetando a bateria com o passar do tempo. Pode até ser, mas assim, pessoal, eu acho que deve haver um meio termo. Por quê? Se tem empresas trabalhando com acima de 100 watts de potência, no momento já poderiam ter colocado pelo menos um meio termo, 40 e poucos, 50 e poucos, seja 60 watts de potência, porque realmente fica bastante complicado. A gente está em 2024 com empresas colocando lá em cima e outras colocando muito abaixo, tá? É por um caso à parte, tá? Não vou nem comentar porque eles realmente seguram muito nesse quesito. Mas falando da Samsung específica, eles têm aparelho de coloco com suporte até 45 watts de potência. Esses aí, por exemplo, temos o M55 e os tops de linha da Samsung, da linha S. Eles conseguem chegar até 45, mas eles mandam de 25. Ou seja, para mim é o seguinte, se ele tem potencial para segurar essa recarga, você tem que enviar, tá? Isso é um ponto muito positivo que a Motorola faz. Se o aparelho suporta 68 watts, é o que eles vão mandar na caixa. Então, o ponto aí que realmente faz toda a diferença para quem não está querendo correr atrás, né? De outra situação e tudo mais, ou seja, muitos aparelhos que a Samsung lançou descendo da linha A têm suporte para 25, mas eles são mandando de 15 watts, tá? Realmente acaba ficando um pouco até mesmo complicado, porque para se encher 5.000, passar mais de duas horas realmente é um tempo muito considerado, beleza? Ou seja, o ideal é que eles tivessem mandado o que de fato ele suporta, que seja 25 watts e os demais aparelhos com suporte maior, beleza? Agora, o que eu acho do Galaxy A35? Para mim foi um acerto muito grande da Samsung, beleza? Ele está bem redondinho, o design dele está bacana, tem uns pontos aí muito positivos. E entre ele e o A55, se eu não fosse produtor de conteúdo, se eu não ficasse criando conteúdo, eu ia nesse aparelho aqui, beleza, pessoal? Porque ele já entrega muita coisa que o A55 entrega. A diferença é mais a gente vai entrar em quesito de mais potência de hardware e questões de câmera também, que o A55 é mais avançado. Mas, no mais, no grande situação, esse camarada aqui vai fazer um serviço muito bacana. Pessoal, muito obrigado pelo seu like, valeu demais pela sua inscrição e pela confiança aqui nos links que estão na descrição. Aquele abraço e valeu!